Lusofonia de luto. Não há sobreviventes da queda do voo TM470 da LAM. 33 pessoas morreram num acidente com o avião das linhas aéreas de Moçambique, que fazia a ligação entre Maputo e Luanda. O Embraer 190 despenhou-se num parque nacional no norte da Namíbia, ao início da tarde desta sexta-feira. Entre as vítimas mortais estão 10 moçambicanos, 9 angolanos, 5 portugueses e um luso-brasileiro para além dos 6 tripulantes. A LAM está proibida de voar no espaço europeu desde 2011. A LAM está proibida de voar no espaço europeu desde 2011.